Olá pra você, espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar até o final desse vídeo, invista no longo prazo. Mas investir em que no longo prazo? Investir em você no longo prazo. E pra mim, esse é o melhor investimento financeiro. E eu vou falar um pouquinho mais sobre esse vídeo, mas antes disso eu vou me apresentar. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro, atuando na área de investimentos. E hoje eu quero falar pra você um pouquinho sobre investir no longo prazo. Mas o que seria investir no longo prazo? Quando falamos sobre investimento financeiro no longo prazo, falamos de você pensar em anos. Por quê? Porque nos juros compostos, a rentabilidade, aquela, vamos supor, o 100% do CDI, ele gera em cima de juros sobre juros. Só que o fator tempo é a exponencial. Logicamente, pras pessoas que não foram a matemática a principal matéria da vida delas, uma curva exponencial é basicamente uma curva que faz assim. Ok? Então, basicamente, quando você usa o tempo ao seu favor, você acaba por potencializar a rentabilidade. Tanto do dinheiro, quanto em você também. Então, eu acho que o primeiro investimento pra você que está assistindo esse vídeo é busque conhecimento. Mas como você pode buscar conhecimento hoje? Primeiro, eu acho que alguns livros... Pra mim, o melhor livro pra você começar a pensar em longo prazo é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro ensina muitas coisas importantes sobre investimentos e como eles fazem parte da sua vida. E principalmente ter uma visão de empreendedor, de como você relaciona a sua vida com o dinheiro e ganha mais liberdade ao pensar de uma forma diferente do que é o comum hoje. Tá bom? E outra forma é investimento no longo prazo, eu acho que tem duas questões muito importantes. Uma sempre é busque as melhores rentabilidades. Por quê? Uma melhor rentabilidade, ela vai te trazer maiores retornos no longo prazo. E outra, como você está pensando no longo prazo, você tem uma coisa muito vantajosa e valiosa que é você pode esperar essa rentabilidade, você pode tomar um pouco mais de risco buscando uma rentabilidade melhor, porque independe do que está acontecendo no curto prazo, essa dor não vai te incomodar tanto. Logicamente, antes de você começar a investir no longo prazo, tem que entender qual é o seu perfil de investidor, mas para entender o seu perfil de investidor, você tem que se aprofundar um pouco mais com profissionais. Eu sou um profissional dessa área, então se você quiser eu posso te ajudar também nisso. Mas se você busca um conhecimento prático, simples e descomplicado sobre investimentos, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição que tem o nosso curso Aprendendo sobre Investimentos e o e-book Aprendendo sobre Investimentos, que tem materiais ali que visam justamente te auxiliar para você que quer começar a investir e quer entender um pouquinho mais sobre investimentos. Por que esse material pode te ajudar? Ele traz informações básicas ali que visam justamente trazer informações sobre palavras, sobre termos, justamente sobre os investimentos que provavelmente o seu corretor e o seu bancário falam com você diariamente ou mensalmente, dependendo do seu acompanhamento. Então, clica aqui para você saber um pouquinho mais. E é justamente essa a informação mais importante desse vídeo, é invista no longo prazo em você. Primeiro, se você buscar conhecimento, isso já vai te ajudar muito. E aos poucos você vai descobrir um pouquinho mais sobre investimentos justamente nesse canal. Então, se você gostou do vídeo, deixe o like, não se esqueça de se inscrever aqui para ver mais vídeos sobre investimentos, sobre diversas formas de investimento no longo prazo e também para ajudar o canal. Espero você no próximo vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!